Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau 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 Pau